Isso não pode ser mais rápido que a gente. Não vai ser não. E se for, ele vai usar um clique alto aqui. Clean, Victor. Uma vitória ímpia. Todo mundo dá um toque. Quebra uma invasão. Todo mundo quer ficar batalhando com o Pokémon. Nossa senhora. Beleza que ela usou tão fácil. Mas isso ai de XP também não fizeram. Acabou o PP do Ancient Power também. A gente já tá acabando de subir os andares já. Ai antes de subir pelos teletransportes e pela... e abrindo as... as portas eu... passo o centro. Não, não. Não, não. Mais dois andares. Esse é o próximo. To de bonas. Da pra aguentar. Da pra aguentar. Da pra aguentar. da aguentar. Da pra aguentar. Não tem que usar o primeiro jeito. A prioridade. Não tem que usar de um ataque elétrico. Tá errado, saquei Que idade boa Só pra alongar a batalha Faceta? Também depois dessa porrada que ele deu nele mesmo Se não saísse da confusão Brawley Intimidate Na mesa com stack a mana de ataque Foi o saco Voltou pra casinha Goleira Beleza Será que a gente mata ele? Quase que a gente perdeu o Steven nessa brincadeira Olha Deus é mais Troca assim Pelo amor de Deus Pra qualquer outro Que horror Que horror hein chat Eu não tenho muito apego por ele na verdade É um pokémon Até que se vier algum melhor eu troco ele Mas Puxa Tiração hein mano Derrote É, é ganso Derrote Ah, mete wing attack essa Mete o dedo no acelerador aqui Dane-se Tá vendo? Atenção Atenção Batalha dos pokémon Cada hora é uma surpresa Tá sempre ligeiro Sempre ligeiro E aí Vem aqui Um machocão Bom Já tá aqui Nossa, esqueci que ele tá no vermelho Nossa sorte Que era um... Um machoque Que era mais rápido que ele Tinha um golpe Super efetivo Um macho Silk scarf Suit bell Acho que eu tenho um O pep Parece que o pep Esse é até bom Ah não, eu tenho shell bell Não, suit bell Viu? Jogando é melhor não Só tô jogando aqui Cara Viu? Jogando é melhor não Só tô jogando aqui Viu? Que larga É que larga É melhor Talvez Real Todo mundo É melhor Mas Agora Deve uma 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 Pegada Vou guardar ela A gente segue aqui Bom lá tia sobe mais um nível Eu acho que a gente limpou agora Todas as batalhas dos andares Sem teletransporte e sem usar o cartão Certo Vai ter mais um décimo nerão Dá um Só um Bom é longa Mas até que a gente fez rápido Nos cinco Esse move set é maravilhoso Meu amigo VINC TRIBEL Não, segue A gente pode Quando eu uso pp ap ele aumenta dois pp né Ao máximo Claramente eu tenho sete gigas Vai embora né Teu corpo Miseria de XP É que realmente É que realmente O VINC TRIBEL Ele tem uma curva alta de De experiência Não adianta Tô lento Precisa de muito XP Para chegar no nível 100 Mas faz com que Todos os niveis precisam de mais XP Então toda batalha da Impressão de dar menos XP Mas na verdade é que Relativamente na barrinha cresce menos É que O XDD já tem aquela ability O Underguard Que quebra o jogo né Sorte que a Hipona ta aqui Só serve golpe nele que for Super efetivo O jogo tinha quebrado, tinha que resetar o jogo, ele também não conseguia, eu acho que eu entrava no Struggle antes de ele conseguir matar um pokebola, mas não é uma pokebola, na primeira vez uma pokebola no chão, realmente foi uma pokebola nesse jogo, é teoricamente na Flávia de Veridia tem uma também, mas vou montar randomizados os itens, então não Beleza, vamos lá pro centro pokémon pra dar uma virada dos ânimos aqui dos bichos, e agora a gente volta subindo a dungeon, mas agora a gente vai abrindo as portas e pegando os na sala de transportes, vamos pegar todos os itens e batalhar com todo um, vamos lá, o Ludroof, a gente volta ali com todos esses manos, tem alguma porta pra abrir? Tem, tem essa, é, já tem um pokebola ali, sabe o Thunder Rape já, beleza, 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 parece que eu quero ver rosto noườngاخ. Eu vou brushes isso aqui para pegar os degustados, mas as tombas vo boas velhas vou oi 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 oh 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 oi... e eu tô fazendo afinal pra feeling Iron Spiter Zo porque eu ia cair agora que eu vou Então aquele debaixo não dava lugar nenhum, aquele debaixo da direita, falta esse, o é um lugar que eu não tinha acesso, esses dois aqui, beleza! Nossa que barulhenta essa dungeon? Bom, que bom cara, você tá no emprego errado então né, ainda bem que os caras fizeram um agressive takeover aqui né cara, ah que beleza, ah que beleza Ixi, vai sair um Fire Blast daqui Pô, tinha End of Blade nesse jogo já, ah lógico que tinha, na terceira geração foi a geração que teve, que lançou o Twinkle, Groovy, Sceptile, na hora que tinha Pô, porquê que eu me vejo trobando a prender, então eu fui bem, sacanai sei Sacanai Sacanai Bom, nossa vida, uia, perigo hein, ah ele é fantasma, puro puta e agora eu tomei um Eloyzer, acho que eu tenho um Varnier Hill aqui Tomare que eu tenho Tomare que eu tenho Tomare que eu tenho Colare que eu Beleza bebeza Alho Marcão 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 É que era um lugar que eu não tinha acesso antes. Update, mas tudo bem, essa datax vai ser um relito, então nesse caso não faz a menor diferença. Eu vou pegar um chão nessa boca. Agora ele está set. Isso é muito dano, é muito dano, é muito bom. Mas... Será que vai dar muito dano aqui? Esse é o Pokémon com o melhor volto 7 que eu tenho. Ele e o Enterprank. Que é o Latrus. Ah, você veio para a gente, né moço? Ah, você veio para a gente, né moço? Eu já lutei. Olha que ele aqui em Safran também é um genásio, é um futebol dessa estrada de transporte também. Tchau. 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 Vai subindo. Parece bastante bom aqui. Vamos lá. oczcr. Baldi SID, bule SID é bom. Quer dizer, pro estado que tem nosso elect해를, qualquer bom em público. E aí Vou tomar pro terceiro Beleza, ali em baixo foi onde eu peguei o card aqui Então eu não preciso ir lá mais Sexto E já vim pra cá Nat Car hit Não vou tomar nada Seguimos subindo Eu já vim A nossa tá correndo A gente abre um buraco no chão Eu já peguei Você Você quer lutar né? Cai dentro Cai dentro Sai E Como a água tá madando de hail? É só gelo Não toma Time echo Shimesho Agora os dois não estão andando Agora os dois não estão andando Poder Poder matar ele Poder matar não Poder um pouco Seja Ou seja Tô nada Com lugar nenhum Já tava aqui né? É É Aqui foi onde eu abri Já vim daqui Já passei todos os teletransportes Passei por aqui Limpei tudo isso E peguei o elevador Naquela hora Pra gente continuar subindo Aqui Aqui eu também já vim Já abri tudo isso Já peguei os três itens Que tinham ali São os últimos andar Beleza Agora a gente tem que descobrir A lógica Dos Teletransportes Então Uffoug Devo tudo das portas Conex Ó Só põe aqui Conex ihan Porta Esse aqui só me joga Pra aquele do lado Certo? Certo Esse aqui me devolve lá pra baixo Tchau, tchau. Tá contra o nosso rival aqui Tá na moda esse tropa nesse daninho né Cacete já levou 40, será que ele vai matar? Nossa senhora, que medo Se eu tivesse dado a hora vim Eu fui mais rápido no primeiro turno Então eu mataria ele Eu mataria ele, mas se ele tem um quick attack Alguma coisa ele usasse, eu tava ferrado Sei lá, algum outro ataque com prioridade Acho que, esse blade tem prioridade Eu acho O melhor moveset que a gente tem Não pode perder não Tá ok Especial defesa, não é? Defesa Ó, Spark é físico Quase sobrevivendo Sobreviveu? Tem Mas só sobreviveu Vê que lado tá o Warren Jesus Jesus tá do nosso, senão ficamos... Poison Vamos ver agora Nice Os dois já foram chat Os dois já foram chat Segue com... Segue com o Flash Todas as batalhas com ele foram bem fáceis Nossa, essa primeira aqui Deu um medinho, ó Acho que ele tá com o moveset bom Não Não Ela tem que dar um não Com a vida, né? Não deveria tá... Abusando Acho que não Mas só Tá Olha lá Não falei Pegou um crítico Pelo menos PELO MENOS Paralisamos Esse é o inicial dele, ele pegou um Ghastler e pegou esse fio, só que nosso Ghastler foi derrotado em batalha e não pode mais sair do box. Ah, tirando né? Grande abraço! Blá, 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 blá... Você acabou de ganhar um Lapras, você quer dar um nickname pro seu San Flora? Ah, você vai ser um... ... 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 Olha moleque, ou vamos ter uma batalha pokémon? Acho que essa é a coisa mais frustrante em todos os jogos do... Eita pô! Você tem 20 de dano na ele é level 40 Eita, eu acho que a gente perdeu o nosso pokémon Caralho, o Santos da Zika... Puta, se ele atacar ele mesmo a gente... Nossa, que sorte Caralho Esse Coutinho ele é um guerreirinho Eu tinha que ter usado sai bem E não Aurora bem É, tem que recharge né, quando você dá um recharge a gente arregaça aqui Um homem aí no chat Puta, ele ta zolado, esqueci de ir para a vida dele Um homem de Frutloops então Sai bem, não é? Não é? É outro homem que eu tenho que kill Não, não posso ficar tomando muito dano aqui não hein? Boa! Não posso ficar tomando muito dano aqui não hein? Boa! Tome! Rapaz! Respeita meu time rapaz! Respeita minha história por gentileza! Boa! Nossa, arregaço ele né? Ele é terra e... O problema é que ele é mais forte que o poderbond É mais rápido que o... Acertei... Talvez 4x de dano aí então, pra você ficar ligeiro Bom, já vi que o golpe mais forte dele não me mata então... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ainda só pra ficar ligeiro a gente segue cara esse pokémon de terra vai tomar mais um gigadinho aqui pra ele ficar ligeiro leva mais baixo que o meu ainda e vai pro saco boa não é o pokémon favorito do meu time mas tudo bem 2 por 1 2 por 1 metade do time do cara o giovane foi levado pro meu time nossa você me derrotou na batalha pokémon agora eu não posso mais continuar com meu plano e 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